Clareza o vento passando Clareza o sopro de dúvida Clareza a luz na janela Clareza um pouco de música Clareza a sombra da morte Clareza a dia tão lúcido Clareza o resto de sorte Clareza incomoda Vem na tadinha se mostrar De repente anunciar A ilusão que se perder Samba que volta é solidão É notícia que a canção Morrer Clareza o vento passando Clareza um sopro de dúvida Clareza a luz na janela Clareza um pouco de música Clareza a sombra da morte Clareza a dia tão lúcido Clareza um resto de sorte Clareza assim Clareza incomoda Vem na tadinha se mostrar De repente anunciar A ilusão que se perdeu Samba que volta é solidão É notícia que a canção morreu Clareza o vento passando Clareza um sopro de duvidar Clareza luz na janela Clareza um pouco de música Clareza sombra da morte Clareza dia tão lúcido Clareza um resto de sorte Clareza incomoda Clareza Não estou só Não estou só Não estou só Eu tenho a bandeira Bandeira de que? Bandeira de nós Bandeira de a fé De nada mais Bandeira de que? Bandeira de nós Bandeira de a fé De nada mais Não estou só Não estou só Não estou só Eu tenho a bandeira Não estou só Não estou só Eu tenho a bandeira Bandeira de que? Bandeira de nós Bandeira de a fé Bandeira de a fé De nada mais Bandeira de nada mais Bandeira de que? Bandeira de nós Bandeira de a fé De nada mais Eu estou só Não estou só, não estou só Não estou só, eu tenho a bandeira Não estou só, não estou só Não estou só, eu tenho a bandeira Bandeira de quê? Bandeira de nós Bandeira de afeto, de nada mais Bandeira de quê? Bandeira de nós Bandeira de afeto, de nada mais Olha como a flor ricocheteia Mal nasceu, já sabe duvidar Flor serena, flor suave inteira Longilinha no desenrolar Flor banida, flor de laranjeira Flor bendita, flor dos desiguais Veste teu cordão de capoeira Despeça e lençol de iluminar Tem perfume a flor de britadeira Brincadeira de falta de ar Tem perdão a flor segunda-feira Corre na virilha outro mar Tem pavor a flor na cordilheira O tesão a flor na transversal Colhe na avenida, sul da ceia Segue na batida, expira Tem perfume a flor de britadeira Brincadeira de falta de ar Brincadeira de falta de ar Tem perdão